Você entende de esportes? Então ganhe dinheiro apostando na Rivalo! Gente, gastei 200 reais em figurinhas! Faltam só duas pra eu completar o meu álbum. Será que nesses 100 pacotes eu vou conseguir completar meu álbum? Eu vou mostrar pra vocês quais figurinhas estão faltando. Tá impossível de conseguir essas figurinhas. Se você tiver essas figurinhas, me ajuda, guarda essas figurinhas pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já completei todos os países, tudo completo. Só tá faltando duas figurinhas. Então me ajudem, a gente vai abrir todas essas figurinhas e ver se a gente consegue essas duas que estão faltando. Impossível! Não dá pra achar essas figurinhas. Eu não sei quais deles vocês estão com dificuldade de achar, mas eu não tô conseguindo essas duas figurinhas, que são a 679 e a 681. São as figurinhas brilhantes! Se você tem essas figurinhas, me ajuda aí. Agora vamos abrir os pacotes e vamos ver se a gente consegue completar esse álbum com tudo isso de figurinha. Ajuda aí! Já manda aí nos comentários quais são as figurinhas que você tá precisando, qual que tá faltando pra você completar o seu álbum. Então vamos lá, vamos abrir tudo e ó, eu acho que vai rolar, eu acho que eu vou conseguir. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal se você não me conhece ainda e vamos lá. Se você acha que eu vou conseguir completar o álbum com essas figurinhas, já comenta aí, vou ou não vou? Temos 100 pacotes de figurinhas, digamos que 500 figurinhas. Não é possível que não tenha as duas figurinhas que eu preciso. Então vamos lá, 679 e 681. Vamos abrir as figurinhas aqui e ver se a gente consegue. Ai meu Deus! Ó, se tem alguma figurinha aqui que eu tô abrindo que você tá precisando, já manda aí, já fala aí. Ó, já comecei com o crack, hein? E vai sair com o vídeo dele logo mais no canal, tudo sobre o Salah. Ó, o crack que fez o time dele classificar na Champions League. Então vamos lá, Salah! Pior que as minhas são todas brilhantes, gente. Como é que eu vou achar, ó, não é brilhante essas daqui. Tô ferrada, tô ferrada. Não é possível. Não é possível. 500 figurinhas, tem que ter essas figurinhas, não é possível. Nenhuma brilhante nesse pacote. As duas que estão faltando são brilhantes no meu álbum. E vocês sabem que brilhante vale por dois, né? Brilhante é mais cara. Ó, nenhuma brilhante. Vamos ver. Ó, essa tem brilhante. Será que é a que eu preciso? Será que é a que eu preciso? Vamos ver. Ai, 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 ai. É da página. 681. Gente, consegui uma já. Já temos uma. Miroslav Klose. Temos a figura do Klose na mão, tá na mão. O Klose da Alemanha já tá aqui. Mito demais. Agora só falta uma figurinha. Vamos ver se antes de abrir todos esses pacotes, a gente consegue achar a figurinha de pauta, que é a 679. Que é da seleção da Espanha. Vamos lá. Então já temos uma. Valeu, time. Quem tava na torcida aí, acertou já. Já consegui uma. Vamos ver se a gente acha as outras agora. Vamos deixar o final. No final a gente cola a figurinha. Vou deixá-la aqui no fundo, ó. Pra não perder. Sem coloridas. Sem brilhante, ó. Também não. Coisa tá feia. Nenhuma brilhante também. Sim. Não tem brilhante também. Vou abrir de três pacotes agora. Primeiro pacotinho. Temos, temos, temos. Coloridas. Não. Não é possível. Tô ficando nervosa já. Já foi mais da metade dos pacotes. E a gente não conseguiu a que eu preciso ainda. Só uma. Só uma, né? Não, é sério. Será que a gente vai acabar o vídeo? E não vai ter a figurinha? Também não tem. Ó, tem uma brilhante. Tem uma brilhante. Mas não é. Também é. Legends. Mais a cara de decepção. Mas não é a que eu preciso. Sem brilhantes. É agora, hein? É agora. É agora. É brilhante? É agora. É agora. Tem uma brilhante aqui. Do Peru. Meu Peru. Será? Será? Não. Não vai nenhuma brilhante. William. Quem gosta do futebol do William? Craque demais, ó. Craque demais. Craque demais. Mas se eu não tiver a brilhante, eu vou ficar bem chateada, tá ligado? Não dá, ó. Não é possível gastar tudo isso e não vem a figurinha. Não dá. Ó, veio uma brilhante. Ai, eu quero ver. Eu vou mostrar primeiro pra vocês antes de eu ver, ó. Vocês vão ver antes com a Raquel, hein? Tá aí? E aí, será que é? Será que é? Tá aqui? Você vai ter que olhar pra descobrir. Não tá. Gente, presta atenção. Isso não é fingimento. Eu tô quase acabando com a figurinha aqui e não veio a 679, que é a que eu preciso. Vocês têm ideia disso? Tipo, as figurinhas já estão acabando e não tem a que eu quero. Você acha que vai ter com o que sobrou aqui? O que você acha? Você mudou de opinião do começo do vídeo pra agora? Quem tem? Quem tem essa figurinha? Tipo, se eu não achar essa figurinha e você tiver ela, eu vou te dar uma bola em troca dessa figurinha. Ô, louco! Tá vendo? Agora vocês vão torcer pra eu não achar, né? Isso é que eu chamo de figurinha premiada, hein? Isso que é uma figurinha valiosa. Não, mas... Que eu usei na Copa Desimpedidos com o meu nome. Se essa figurinha não estiver aqui. Sério? Você vai dar aquela camisa que você gostou pra caramba. Vou. Ó, peguei mais uma brilhante, mas também não é a brilhante que eu preciso. Vou abinjar com raiva. Quer reclamar? Aí, ó. Nenhuma. Nenhuma. De novo. Não tem nada. Não tem brilhante nesse pacote. Ó, nenhuma brilhante. Então, mas tem um bonitinho aqui, mas não é brilhante. Então, não quero saber. Aqui eu só fico de olho nos bonitinhos. Só, só. Porque nós é mais a chuteira, né, amigos? Vocês não estão ligados. Na minha época de escola, gente, eu só pegava... Os meninos zoados que estão me assistindo, que já me pegaram. Na época da escola, eu só pegava os cansados. Mas eu sempre era assim que jogava muito. Se o cara jogasse muito, eu me apaixonava. Ele não precisava nem ser bonito. Se ele jogasse bem e a gente jogasse bem junto, nossa... O cara não podia ser... Não precisava ser bonito. Só precisava jogar bem. Tá acabando a bateria, já, da câmera. Tá acabando a minha paciência. E tá acabando os álbuns. E a figurinha, nada. Tem só isso de pacote. Agora. Não é possível. Não é possível que não vai ter, ó. Já olhei, isso daqui não tem brilhante. Meu, que olho clínico é esse? Ela nem abre o pacote, já sabe que não tem brilhante. Só assim, ó. Experiência. Já olha aqui na lateral, ó. Não tem brilhante. Tá errado. Caraca, meu. Não é possível isso. Aqui também não tem brilhante. Mano, só falta estar nesses dois. Tem mais aqui embaixo? Faz uma... Não, tem mais aqui, ó. Mais dois. Opa, chamo dois. Opa. Temos cinco pacotes, cinco finais. Já tô brava, já. Tá cruzando o dedo? Ó, não tem brilhante nesse. Já tô vendo. Ah, não. Tem sim. Mas não é a que eu preciso, ó. Na Inglaterra. Vamos ver esse. Mano, não é possível. Eu abri sem pacotes e não ter a figurinha, Dani. Ô, Panini, você tá de sacanagem. Não dá, ó. Ó, ó. Não tem. De novo, ó. Mais um. Gente, eu fui só aquela. Ela tá brava, cara. Ó, ó. Isso não... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não acredito, gente. Tem uma brilhante aqui. Não, olha. Mas tá bacana. No penúltimo saquinho, se tiver ela, eu vou me sentir frustrada. Mas se tiver, eu vou ficar feliz. Tá aqui? Pera, pera. Deixa eu ver. Pera, pera. Deixa eu ver. E aí, galera. Será que é essa? Ai, você tá zoando, mãe. Será que finalmente ela vai ficar feliz? Você tá zoando. E aí, o que vocês acham? Tá zoando, sério. Ela vai ficar feliz agora? Vira a figurinha. Ah, não é. 172, já vi. Ah. Que bosta. Eu esqueci de ser no velho. Esse é o último, sério? Meu, não tem, ó. Olha pra câmera. Mostra a sua cara de felicidade. Gente, é possível isso. Eu vou mostrar o tanto de figurinha que tem aqui, ó. Velho, sério. Gente, é sério, ó. Ah, não. Temos dois pacotes. Opa, achou mais dois. Dois pacotes, ó. Acabou. Só eu tiquei. Isso é bom comprar vários, né? Você vai achando pacote, não tem nada. Ah, ó. Os últimos dois. Vamos ver se tá aqui. Não. Nenhuma. 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 Aqui, agora. Tem brilhante? Último pacote. Tem brilhante? Não tem brilhante. Não tem? Não tem brilhante. Ô, meu. Não é possível. É sério isso? Eu falei. É sério que a gente comprou tudo isso e não tem a figurinha? Então a gente vai fazer o seguinte. Quem tiver essa figurinha, essa aqui que tá faltando pra mim. Meia, sete e nove. Que é a seleção da Espanha, da Legend, que tá valendo a camisa que eu joguei a Copa desimpedidos. Ah, a camisa, é verdade. Camisa que eu joguei a Copa desimpedidos da Colômbia. Gente, ela adorou essa camisa. Ela vai dar a camisa pra quem tiver essa figurinha. É isso aí. E agora que a gente não acha que é ela lá, que é a premiada, que eu não tenho, fodeu agora. Bom, galerinha. Então é isso. Não temos a figurinha. Falta a meia, sete e nove pra mim. Se você tiver, manda a mensagem aí. A gente combina. Eu te mando a camisa e você me manda a figurinha. Então, infelizmente não achamos. Sateada. Eu gastei duzentos reais nisso e não consegui a figurinha que eu precisava. Não consegui tomar a camisa. Então continuamos na luta. E é isso aí. Depois eu conto pra vocês. Se alguém conseguir me ajudar, isso eu vou mandar a camisa pra pessoa. É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E é isso aí. Bolo de verdade, eu assisto até o final. E até o final.